Os dias vão e vêm E nós vamos seguindo assim Cabelo ao vento, a cara e a coragem Jogando pelas calçadas, fazendo amor de madrugada Nesta cidade ao sul do sul do mundo O bom é tocar viola, rolar de barimbá Com um bolso cheio de poemas Deixar a terra girar O nosso sonho crescer Pra todo mundo ser feliz Andar nas noites frias Procurando velhos amigos Um fim, um blues, um papo doido Um rock e um chapéu de sonhos Se viajar é preciso ter Então vamos viajar A distância não importa em mim É preciso sair do lugar O bom é tocar viola, rolar de barimbá Dar um beijo na sua namorada Deixar a terra girar O nosso sonho crescer Pra todo mundo ser feliz 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 Deixar a terra girar Eixar a terra girar Obrigado.